Fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Wagner do mapa RBR Tamo aí com mais um vídeo depois de algumas semanas aí parado Peço aí desculpa pra vocês, alguns problemas aí pessoais, certo? E... Tô mandando aqui E eu vou contando as novidades aí pra vocês Essa nova atualização aí Que vai sair em breve Tamo aqui em Tachaya Quero ir na mecânica pra mostrar pra vocês Que é uma das nossas novidades que vai sair aí Essa nova atualização Essa foi o Marcelo que fez Marcelo Fernandes, tá? Tem várias outras também que o Douglas também fez Vamos ter aí também alguns trailers Que também o Gustavo fez Vamos ali dar uma voltinha pra ver Se vocês repararem em algum tipo de travadinha Não se preocupem, não é do mapa Mas sim do meu PC que está ruim Está precisando de uma formatação Então... Tô gravando aqui Gravando tá rodando a 30 FPS Às vezes a queda chega até 20 Mas é porque eu estou gravando Quando eu não estou gravando Eu jogo aí tranquilamente a 60 Tô jogando aqui também no Ultra Daí a oficina Vou mostrar pra vocês por fora Ficou bem bacana, tá? Ficou bem legal Vocês podem observar aí Tá aí uma das novas animações Estão vendo os personagens ali É... Vai fazer parte da nova... Atualização aí da Escandinávia Isso... Tipo a minha que não dei sete, né? De novo Vou entrar aqui Galera, o nível de dificuldade aqui É bem considerável, tá? Principalmente se... Eu não testei aqui com ônibus ainda Mas ficou uma oficina aí bem bacana Tá? Ela vai aparecer no mapa aí também Em outras cores Beleza Então ela é funcional Vai aparecer aí no mapa também Em outras cores Ficou bem legal Ficou bem variada Tem muito modelo novo agora Pra gente colocar Pessoal Justificando aí Ficamos aí mais de uma semana Sem postar nenhum tipo de notícia Ou algum tipo de vídeo Isso devido a atualização do ETS sair Quando a atualização sai Eu já sei que é bronca aí Pra gente estar atualizando o mapa Então foi por isso que a gente não lançou o mapa Tá certo, pessoal? Porque a gente tava aqui É... Trabalhando pra atualizar o mapa Para a atualização do ETS 2 Então De qualquer maneira aí Eu peço desculpas Pra todos vocês Mais uma vez eu falei pra vocês Que a gente não tá parado Melhor aí Tá pra vir, tá? Assim como essa oficina aí Mudou muita coisa, pessoal Nessa nova atualização Mudou aí os gráficos Vocês podem observar aí Ó, o céu Tá bem diferente, tá? É... O jogo agora tá... Tá rodando em uma nova Engine Que segundo a SCS Ainda não está pronta Ou seja Pode ficar ainda melhor Do que já está E por isso A demora da atualização Com essa atualização Nós tínhamos perdido Todas as placas Vários modelos de prédios Perdemos todas as lombadas Tá pessoal Vou mostrar pra vocês Que tá top demais Eu vou aqui na rodoviária Não sei se eu vou terminar a entrega Não temos Vamos ter outros tipos de carga Pra outros lugares Tá E... E... Vamos lá Sem carga mesmo Pra Resente Vamos ter outros lugares aí Nessa nova atualização Outras cidades aí Diferente Vai tá mais fácil aí De tá pegando cargas De passageiros Pra... Pra outras cidades Então não Não vamos ter mais Aquele mesmo problema Ainda mantive mais As rotas de ônibus É... Acima no mapa Tá? Isso tá fazendo com que Ele não direcione As cargas Para a Europa Então Eu considerei Que ficou bom Espero que vocês gostem Outra novidade aí Vocês podem reparar É que o tráfico Agora ao chegar perto Das lombadas Ele diminui A velocidade Tá? Dando essa uma característica De simulação Melhor Certo? Tá? Ele não passa ainda Por cima da lombada Isso não é possível O jogo bônus Dessa opção Mas Ele permite que... Deixa eu ver se dá pra ir por aqui Eu acho que dá Ele permite Com que o tráfico diminua velocidade Aí ó Temos aí um modelo também Da... Euro Rodobus Tá? Ficou bem legal Eles trabalham também Com transportes de ônibus É uma empresa Ficou bem top Vamos dar uma voltinha aqui ó Tem a praça de Itatiaia Não sei se eu já tinha mostrado Pra vocês Outro vídeo Essa praça Realmente existe Então ficou Ficou bem legal aí Então vamos rodando aí Essa semana eu quero... Essa semana que vem Que está por vir Né? Hoje é dia 29 aqui Na data desse vídeo A gente vai tá... Vai tá liberando os vídeos aí novamente Todo dia aí De novo pra vocês Pra que vocês possam ficar Ó Vou mostrar lá pra vocês Ó O carro tá vindo bem rápido Já está diminuindo a velocidade Ele já está bem devagar Chegando perto da lombada Ele vai ainda mais devagar Então ficou bem legal Então a gente vai voltar aí Novamente Nessas semanas Que está por vir aí Com os vídeos diários É pra deixar vocês Sempre informar, tá? A gente tem muita coisa Pra mostrar E a gente como eu disse Não mostrou Porque eu estava É... Muito concentrado aqui Em... Poder ter... Em... Em... Em passar o jogo novamente Pra essa nova atualização Então Mais uma vez Eu peço desculpa pra vocês E agradeço a vocês aí Que estão sempre acompanhando a gente É... Muita gente cobrando o mapa É... Cobrando a atualização Isso é um bom sinal aí Que o pessoal admira o trabalho De toda a nossa equipe, tá? Então Meu muito obrigado aí pra vocês E... Já curte o vídeo aí, pessoal Pra dar uma ajuda pra nós Compartilha ele aí Com seus amigos Pra que eles possam estar Atualizados também Tá? Ó Só pra mostrar pra vocês aí Deixa eu ver que hora é agora Ó É nove e meia da manhã Tá? O clima ele fica mudando constantemente Isso ficou Bem bacana Dessa nova atualização aí Do Euro Truck Tá? Também sabemos aí Que dia sete vai ser lançado A escandinava E ela será sim Totalmente compatível Com o mapa RBR Com certeza Eu vou garantir o meu No primeiro dia, pessoal Não vou ficar sem de jeito nenhum Vamos aí Estar fazendo algumas lives Até acho legal aí Que eu tava verificando Alguns vídeos Eu não sei se vocês concordam Mas eu achei bem legal É que a escandinava Tem várias características Assim Que representam o Brasil Eu achei bem bacana Muito bonito lá Então Eu vou tá comprando aí Pra gente poder tá fazendo Uns vídeos juntos aí E a gente poder tá curtindo também Tá? Então vai ser totalmente compatível O mapa RBR aí Junto com o mapa Original Também outra novidade aí É Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu parar pra mostrar pra vocês É que O mapa agora Aqui ó Ele está mais Perto da Europa Não tem mais aquele desenho Do Brasil aqui Tá? A gente colocou mais perto Da Europa pra aqui Porque antes Os trailers Ou as carretas Andavam meio de lado No trânsito Por estarem afastados Do mapa principal Então eu coloquei O Brasil mais perto Aqui da Europa Retira do mapa de fundo Então quando você Começou um SAVE inicial Se você começar É só seguir as linhas À esquerda aqui ó Que elas vão te levar Direto para o Brasil Feito isso A gente acrescentou também Algumas empresas Que eu ainda tenho que apresentar Pra vocês aí É Agora temos mais cargas Pra dentro do Brasil Tá? Evitando alguns Que sempre estavam Jogando pra fora Lá na Europa Ó O posto grau lá Ficou lá pra trás Lá ó É uma das novidades Também Foi o Douglas que fez Parabéns aí ao Douglas Os caras aí Da nossa equipe Ajudam muito Eu tenho certeza Que vocês vão estar Curtindo Vocês vão estar gostando Dessa nova atualização Vamos estar chegando Em Resende Essa é a maior cidade Que a gente tem no mapa Até agora Porque a gente descobriu Uma maneira aí De poder estar fazendo E não está dando lag Nem nada Está bem leve Então ficou bem bacana Próxima cidade A gente já tem quase Tudo pronto dela A rodoviária de Volta Redonda Aí o Marcelo já fez A hora que vocês viram Vocês vão pirar Porque ficou Simulado demais Até briguei com ele Ô cara Tá Tá muito real Sabe? Então pessoal Eu tenho certeza Ó Vocês podem Chegando em Volta Redonda Vocês podem entrar Por essa entrada direita Ou vocês podem Passar por baixo do viaduto E entrar Na última entrada Tá? Então agora a gente vai Estar deixando as cidades Aí maiores Um pouco maiores Tá? Pra estar simulando Ainda mais Ficou top demais Essa atualização Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Pessoal Pode escrever Como eu disse Essa demora Vai ser recompensada Pela qualidade Das cidades Das rodovias Que a gente tem simulado Simulado muito bem Então vou chegar ali Na rodoviária Para finalizar o vídeo Para não ficar muito grande A internet aqui Também não tem cooperado muito O meu PC Também não está muito bom Vou formatar o PC Para depois a gente Ter uma qualidade melhor Nos vídeos Mas só depois Da atualização Porque eu não quero Perder nada Dos arquivos principais Que eu tenho aqui Que eu tenho aqui Para deixar aí Para vocês Pessoal Então a gente está Chegando aqui Essa rodoviária Também é simulada Foi o Douglas Que fez Está top demais Tá? Eu vou lá embaixo É Numas das Transportadoras aí De um ônibus aí Que é da Expresso Tavares Está mostrando ele Para vocês Ficou bem legal Tá? Essa rodoviária aqui mesmo Ficou top demais Tenho certeza Que vocês vão gostar As imagens ao fundo Vocês podem ver Que está Bem caprichado Uma coisa que foge A realidade Então ficou muito legal Pessoal Tem muita coisa nova Para a gente Está colocando aí Como o Eurotruck Atualizou Eles nos deram Muitas opções De modelo De animações De personagens Dentro do jogo Então Galera Tem tudo para melhorar Aí A SS Divulgou uma nota Lá Que Já há dois anos Eles estão trabalhando Pesado No Eurotruck E eles não pretendem Parar tão cedo Tá? Então está ficando Top demais O Eurotruck E eles falaram Ali também Que querem continuar Expandindo o mapa Então vamos comprar Escandinavia Vamos ajudar o pessoal Vamos comprar o joguinho Original Com certeza Uma hora ou outra Vai aparecer Uma promoção Vocês comprem Porque vale muito a pena O jogo está Cada vez mais perfeito Cada vez mais legal Então eu aconselho Vocês não perderem Tá? Está muito top mesmo Então é isso aí pessoal Eu agradeço aí vocês Mais uma vez Eu peço desculpa Pela demora dos vídeos Mas vocês viram aí Que o negócio está ficando Cada vez mais legal Mais bacana Tá? Ó Aqui tem outra empresa Que vai entrar Ficou bem top Temos essa outra empresa Também Que é da Brasil Express Está muito legal Tá? A gente vai estar mostrando aí Outras novidades Outros modelos Que a gente vai estar fazendo Durante a semana aí E a cada dia A gente vai estar tentando Trazer um vídeo novo Pra vocês Pra manter vocês Bem informados aí De o que está rolando Dentro do mapa Vou deixar Vários links aí Na descrição Se você tiver alguma dúvida Como instalar Como comprar o mapa Ou como baixar as atualizações Vou deixar tudo escrito aí Na descrição Então Curtam aí Se inscrevam Compartilhem Pra ajudar os seus amigos A estarem informados É isso aí pessoal Até a próxima E um abraço Valeu E um abraço E um abraço